12 mil alvinegros sonhando com o alívio. Mas havia um nervosismo, uma ansiedade que prometiam atrapalhar. Quando o Chait e Gustavo trombaram, Gilson não fez da altura do pênalti porque Jefferson adivinhou o canto. Quando Fábio Baiano chutou de fora da área, a bola bateu no Chait para entrar no cantinho. Aí não tinha como adivinhar. 1 a 0 Corinthians. Paulo Bonamigo mudou o time ainda no primeiro tempo. Almir no lugar de Carlos Alberto. Ô Carlos Alberto, venha correndo rapaz, o time tá perdendo. Carlos Alberto. O primeiro tempo terminou com vaias. Mas o segundo trouxe felicidade rapidinho. Alex Alves, no lugar certo. 1 a 1. Levou 6 minutos para recuperar a alegria e menos de 6 para perdê-la de novo. Jefferson saiu de soco e a bola sobrou limpa para Wendel. Na arquibancada os torcedores nada dizem. Mas é fácil ler seus pensamentos porque estão escritos nos semblantes. Não. Não é possível que isso esteja acontecendo. O Botafogo não perde aqui há 4 meses. O Corinthians não quer mais nada com o campeonato porque joga como se fosse final. Túlio levou cotovelada, sangrou, mas continuou. E foi o único exaltado pela torcida. Embarcado no desespero, o Botafogo pressionou até o fim. Chegou perto. Mas se o empate já era ruim, a derrota de 2 a 1 foi trágica. Tinha que ser neste jogo. Quer dizer, a salvação continua nas mãos do Botafogo. Só que agora o time vai ter que decidir seu futuro fora de casa contra uma equipe que luta pelo título do campeonato. O Atlético Paranaense do técnico Lever Kup. Tem que assentir mesmo, tem que estar um clima de velório no vestiário porque essa oportunidade que nós tivemos e fracassamos, isso é... Não volta mais essa oportunidade. Nós não vamos desistir. Pode ter certeza que o seguro que tem brilho. Depois da partida, torcedores invadiram o campo. Foram contidos por policiais. E a partir daí, polícia e torcida tornaram-se inimigos. Numa ameaça constante que precisava de uma faísca para explodir em tragédia. Feridos houve. E o dia que deveria ser do alívio foi da vergonha. O que dizer para o Rodrigo que o esporte que ele adora é assim? Sangue, algemas, violência. Não filma não, não filma não, filma. Não filma não.